Do dia 12 a 15 de outubro de 2023, na cidade de Vargem, São Paulo, você terá a Campalipse 2023, o primeiro encontro cilindrados. Carlos Gonzalez e os outros cilindrados estarão lá. Clique na descrição do vídeo e participe. A Campalipse 2023. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o possível, provável, certeiro, novo integrante da casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esses canais de moto que você está acostumado a seguir por aqui e se divertir no YouTube. Nesse canal de moto a gente fala sobre moto, a gente fala de forma displicente sobre lançamentos de moto. A gente questiona todo esse esquema de consumo de moto e de lifestyle de moto, mas a gente também fala sobre a vida. A minha vida especificamente, isso aqui é uma grande tela em branco onde eu desenho a minha biografia. E biografia é algo que você tem e a gente pode até ser parecido em muitas coisas. Por conta disso eu peço que você considere se inscrever nesse canal, senta na garupa e vambora! Antes de começar o vídeo, é só a partir do seu like, do seu comentário neste vídeo agora, que a plataforma YouTube e os algoritmos vão recomendar o mesmo pra outras pessoas que ainda não me conhecem ou que se esqueceram de mim. Dá essa força pra mim e vamos manter esse canal saudável! Muita gente não sabe, mas no ano passado em casa nós perdemos o Baca, que era um gato que estava há um pouco mais de 20 anos com a gente. E perdemos também o Marley, que foi um cachorro muito querido, né? Que devia ter lá seus 13 pra 14 anos de idade. A gente amava muito esses dois. E ontem foi o meu aniversário. E aí no dia do meu aniversário, no finalzinho da noite, a minha esposa amada, ela me mandou a foto de um gato que tá pra adoção. E aí eu olhei o gato e pensei, Ave Maria, não, né? Não, não. Porque ainda me dói lembrar do Baca, me dói lembrar do Marley, né? E a gente bem sabe, a gente que tem bichinho, né? Quando chega nessa reta final da vida deles, cara, como é doído, como é duro. E ainda, eu ainda tenho um negócio, assim, não tô bem com relação a isso. Mas aí eu olhei bem pra foto, né? Desse querido gato que tá pra adoção, tal. Gatinho meio novão, deve ter uns 2, 3 anos. E, mano, ele é a cara do gato que eu tinha, cara. Mudo pelo, tal, obviamente. Mas, cara, ele é muito a cara do gato que eu tinha. E aí eu fiquei a madrugada inteira pensando nele, cara. E aí hoje de manhã eu pensei, cara, por que não? Por que não? Por que não tirar ele de uma situação de vulnerabilidade e colocar ele na minha casa? E aí, basicamente, preenchi um formulário pra adoção, tudo. Mostrei como é que era a casa. Nossa casa é toda telada, né? Pros gatinhos não fugirem. Imaginei qual seria a dinâmica dele com as nossas outras gatas, né? Com a Beta e com a Selvagem. E aí pensei, boa, vambora. Entrei em contato com as cuidadoras e tá tudo certo. O rapaz do serviço de transporte de animais vai buscá-lo. Tá tipo do outro lado da cidade trazer pra casa. É uma bala o serviço de transporte. Tem que ser caro mesmo. Hoje, no canal Cilindrados, 10 horas da noite, você verá os Cilindrados partilharem com você os incríveis perrengues que já tivemos em motocicletas. Seja em estradas, seja na cidade, enfim, perrengue, aventuras, situações inconclusivas onde todo mundo se deu mal. Hoje é um dia pra dar risada. Hoje é um dia pra lembrar essas histórias trágicas. Vão participar com a gente no chat de forma ativa. Hoje à noite, no canal Cilindrados. A gente espera vocês lá. Mas tudo bem, vai. Vamos aí. Vamos tentar garantir, pelo menos pra esse peludo aí, uma vida digna, né? Um cara que foi abandonado tem uma história meio torta. E aí hoje ele chegando em casa ainda tem que dar um jeito de levá-lo no veterinário pra fazer um teste de felve e five, né? Pra ver se é possível ele ter contato com as nossas duas meninas, né? Com a Beta e com a Selvagem. E estando tudo certo, ele já vai começar a ser inserido na nossa casa. Se ele tiver algum problema, aí ele vai viver comigo no estúdio, né? E tá tudo bem também, né? A gente abraça o que tem, do jeito que tem, do jeito que é. A decisão já foi tomada, pelo menos de minha parte. É engraçado, né? Porque eu tô num momento onde a decisão já foi tomada, pelo menos de minha parte. Mas minha esposa, ela só mandou a foto e tal. E ela não sabe. Ela não sabe de todos esses meus desdobramentos, né? Abre o farol! Aí vamos ver o que acontece também, né? Tá tudo certo. Acredito que não haverá problemas, porque ela já tem mostrado que existe um desejo por parte dela de voltar a ter um gatão, sabe? Igual o Baca. Gatão mesmo. E aí é isso. Vamos acolher esse gatão em casa e tentar fazer com que as nossas vidas e a vida dele seja a melhor possível. Porque é muito fácil, né? Para nós, seres humanos, falarmos Ah, é porque nós vamos garantir uma vida tranquila para o animal. Como se nós fôssemos os grandes heróis, né? Na verdade, cara, eu sei bem que por vezes esses bichos são eles que acabam salvando a nossa vida. Tá ligado? Eu tenho incontáveis histórias nesse sentido de que esses peludos, na verdade, foram eles os grandes responsáveis, inclusive, por eu permanecer e continuar aqui nessa existência. Sem eles, teria sido mais difícil chegar até aqui. Já volto. Porque se a gente for parar pra pensar, né? Pelo menos assim, eu vou falar de acordo, obviamente, com as minhas referências, né? Cara, ser humano é muito para-raio de afeto, né? A gente vive, basicamente, buscando isso porque a gente se configura como seres sociais. E aí sociais é afeto, afeto com outras pessoas, afeto com bicho. Aí a gente é muito louco, daqui a pouco a gente está se afeiçoando com uma moto. Eu acho que isso é a grande tentativa de fazer com que essa existência minimamente seja uma coisa interessante, sabe? Abrir o farol! Nada contra você ou qualquer pessoa que se afeiçoe com ela mesma e se baste. Mas pra mim, eu acho que o grande jogo está justamente nesse esquema de relação. O tipo de relação que você estabelece com o outro. Mais uma vez, seja o outro uma pessoa, um gato, um cachorro, um outro país. Por que não o outro, o novo, o diferente? E eu acho que só a partir dessas relações a gente acaba crescendo, sabe? Porque senão a gente fica ensimesmado, né? Simplesmente repetindo e acreditando nas mesmas coisas de sempre. E afeto, no final das contas, é um bagulho que não dá muito pra escolher quando ele vem, quando ele não vem. Afeto, ele meio que acontece, né? É, apesar de tudo, o afeto acontece. Então assim, ai, não, mas eu só vou me relacionar com alguém quando a minha situação financeira, quando o meu trabalho permitir, quando, whatever, eu só vou ter um cachorro, quando... Enfim, né? Obviamente que dadas e guardadas as devidas responsabilidades de você manter um cachorro, de você manter um gato, de você manter uma criança, um filho. Quando vem, vem, meu amigo, sabe? Quando é pra vir, é, ele vem, e aí a gente se vira e tá tudo bem. Esse não seria o melhor momento da gente adotar um gatão ou qualquer outra coisa, porque abriu um farol! Porque tá todo mundo quebrado de grana, né? Sabe como é que é? Por que não? Moto nova, documento, seguro. Tudo isso era um cachorro que a gente não tinha, de repente a gente teve, tamo com um rombo aí, tá ligado? Tamo comendo arroz com ovo. Mas e aí, brother? Tá tudo certo. Que venha um novo gatão, saca? Vamos entrar nessa grande aventura de construir um laço afetivo. E assim, se é possível, dentro dessa situação, se é possível ajudar o bichano, né? A gente ajuda. Vamos lá, tirar o bichano de uma situação de vulnerabilidade, colocar ele no nosso lar, nos nossos corações, e simplesmente viver a vida. Ah, mas e se ele for assustado? E se ele for agressivo? Se ele for assustado, ele é assustado. Se ele for agressivo, ele é agressivo. A gente aceita e abraça do jeito que ele vem. Obviamente, a gente tenta construir todo um contexto pra que ele se sinta bem, pra que ele, enfim, se ele vier com algum trauma, pra que ele deixe esses traumas pra trás. Mas ainda assim, se ele continuar traumatizado e etc, tá tudo bem. Por exemplo, a gente tem a Selvagem, né? A Selvagem, até hoje, ela é uma gata muito assustada, né? É muito assustada. E tá tudo bem. Ela é arisca. E tá tudo bem. Ela é muito amada. Nós temos o Killer, né? Que é o maltece, que destruía as coisas, a casa, a vida da pessoa ao qual ele vivia junto. E ele é meio agressivo, meio inseguro. A gente... Ele até que melhorou com a gente, mas ele ainda é muito instável. Ele não é um bichinho que eu consigo deixar a nossa filha junto com ele com tranquilidade. Sempre eu tenho que estar perto, tenho que estar atento, tal. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Killer é amado, ainda assim, mesmo sendo meio louquinho. E eu penso as mesmas coisas no que diz respeito às relações humanas, sabe? Óbvio que a gente tem um... A gente tem limites, né? Nesse sentido. A gente não tá falando de... Quando se fala em relação humana, né? A gente não tá falando em você passar pano pra nazista, passar pano pra racista, passar pano pra machista. Obviamente não, né? Nesse sentido, a gente... Enfim, né? Não! Mas as pessoas têm suas peculiaridades e particularidades. E a gente segue, apesar de... Eu não sou uma pessoa perfeita lá. Aliás, muito longe disso. E ainda assim, minha esposa tá comigo há mais de década. E tá tudo bem. Apesar de tudo. E o lance não é assim, ah, eu suporto. Não é suportar, cara. É simplesmente aceitar o que de fato é. E ver graça nisso, inclusive, sabe? Eu acho que o melhor de tudo é quando você chega numa fase onde você acha as coisas engraçadas, né? Ai, que engraçado. Nossos gatos têm a particularidade de afiar a unha na cadeira e tá quase fazendo um buraco numa cadeira que a gente tem. E, cara, ele vai continuar afiando a unha na cadeira, cara. E é engraçado. Vai ser engraçado o dia que tiver afiando a unha e a cadeira cair na cabeça da selvagem que gosta de fazer isso. E tá tudo bem. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas, basicamente, é um vídeo pra eu dizer que tá tudo bem no que diz respeito a relações. A gente, por vezes, fica escolhendo demais, esperando demais. E, não sei, eu acho que o grande rolê, por vezes, é aceitar essas diferenças. Tá disposto a abraçar essas diferenças. Pra tudo. Pra gente, pra bicho, pra moto, pra vida, pra país. E vocês, meus queridos, vocês também são cachorreiro, gateiro. Escreve aqui embaixo, nos comentários, vou adorar ler. Você pode se tornar membro do canal. Existem algumas vantagens de você se tornar membro do canal. E só a partir dos membros e apoiadores é que eu consigo continuar a soltar esses vídeos que te entretém de alguma forma. Adorei gravar esse vídeo pra vocês. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Quem vê e pensa, fala assim, eu sou um cachorro muito louco. Eu mordo as pessoas. Eu mordo todo mundo. Vocês acreditam nisso? Que morde todo mundo? Uma coisinha dessa aqui? Hum? Morde todo mundo.